E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day galera, aquela série começando do zero e hoje nós vamos reforçar mais ainda o nosso cofre, tá galera? Vocês vão ver o que o Tubarão vai fazer aqui, tô focado, beleza galera? Também quero pedir desculpa pra vocês que eu não tô conseguindo jogar com a minha conta principal porque ela está logada no meu PC, beleza? E meu PC está na manutenção, peguei hoje, mas o Windows que o rapaz colocou era o 32 ao invés do 64, um negócio assim mesmo, sei lá, mas vamos lá, vamos lá galera, então vamos lá, vamos começar nossa parada aqui Antes eu gostaria muito de pedir o like de vocês, beleza? Arrebenta no like aí, tá galera? Eu vou fazer essas paradas aqui, ó galera, ó, vou fazer essa parada aqui, ó, esse espaço aqui, beleza? Então já vamos começar nossa construção aqui, beleza? Então vamos lá, vamos pegar madeira aqui, ó, nós já temos madeira aqui, beleza, show, depois a gente vai fazer o que galera? Nós vamos, ó, show, beleza, depois nós vamos subir aquela habilidade galera, vamos buscar habilidade, beleza galera, ó, show de bola, ó, ó galera Com as portas é mais difícil, tá galera, de você fazer, beleza? É mais complicado de fazer porque a porta gasta mais, tá galera? Então vamos fazer o seguinte aqui, ó, vamos jogar pra cá, vamos jogar pra cá, beleza? Tábua, né galera? A gente precisa de tábua Carinha, tem tábua aqui e pedra, né? Cadê a pedra? Tá aqui, ó, tá aqui pedra, né? Tá aqui as pedras, beleza? Então vamos lá, vamos lá, vamos fazer de boa aqui Vamos lá, show, show e show galera Vai ser essa parada aqui mesmo, beleza? Porque vai ser só 4, tá galera? Acho que só vai dar pra 4, então eu não vou nem botar do lado de lá pra não gastar recursos à toa, beleza? Então vamos lá, vamos lá, coloca aqui as pedras pra cá Vamos organizando, né? A gente tem que organizar as paradas direitinho aqui Porque depois fica zoado, tá galera? Depois fica zoado Vamos ver aqui, ó, se a gente consegue fazer uma parada da hora aqui, tá galera? Vamos botar aqui na... aqui, ó, show Ah, moleque! Olha isso, que lindo Tá bonito demais, galera Olha isso Ah, moleque! Não dá pra fazer mais não, porque ele só tinha 3 De carvalho, beleza? Olha isso, cara, olha como tá ficando a nossa base, galera Olha isso, ó, tá ficando show Opa, cadê? Joga pra cá Se a casinha de cachorro estivesse ali A gente fazia uma parada da hora, hein, galera? Fazia uma parada da hora aqui, ó Deixa eu... deixa eu botar meu boneco ali dentro, ali Beleza, beleza, agora vamos lá Olha isso, galera, vou tirar um printzão boladão aqui Tá ficando top a nossa caixanga, galera Pode falar, pode falar que tá ficando top Pode falar que tá ficando top Porque tá ficando top, beleza? Então vamos lá, galera, vamos lá Vamos comer aqui, ó Beleza, e vamos invadir aí a... Pedreira nível 2 Vamos na pedreira nível 2 Não vou na 3, não, tá, galera? Vamos na nível 2 aqui pra gente subir nossas experiências aqui, tá? Foca nessa estratégia que o Tuba tá fazendo, tá, galera? Ou tu pode fazer o chão também, né? O chão é de boa, beleza? O chão é de boa Eu podia ter feito o chão ali pra vocês ali Mas eu esqueci, tá? Vamos lá, vamos botar um correio aqui, galera Vamos botar um correio Galera, o que acontece aqui? Fias veio tá me dando as moedinhas de ouro aí, hein? Entendeu? Tá me dando as moedinhas de ouro aí Por causa do... Da besteira que ela fez pra mim Beleza, aí eu mandei um e-mail pra ela Ela me deu as moedinhas ali Me deu... 120 moedas, negócio assim 150 moedas, parada assim Eu peguei e utilizei ela lá na parada do... Dos caixotes do vendedor ali Entendeu? Pra completar aquela emissão lá, rapidão lá Beleza, vamos que vamos, tá, galera? Vamos que vamos aí Ô, ô, ô Ai, saí na hora, galera Saí na hora Toma Explode ele Explode esse safado Pega a corda aí, show Tem um ali Mesmo esquema, tá, galera? Mesmo aqui sendo mais de boa Mesmo esquema não Vamos destruir logo os zumbis aqui, galera Que a gente é mal A gente aqui é mal, ó Rap... Ah, moleque Galera, que que é isso? Cara, é muita violência desse rachacuca, galera Olha aqui que eu fiz com a cabeça desse puto Vamos ali, galera Vamos ali Por ali por cima ali, beleza Vamos lá, galera Vamos lá Galera, é o seguinte Vou deixar o link do canal novo aí na descrição, valeu? Dá uma passada lá no canal novo, galera Porra, conto muito com o apoio de vocês, valeu? Conto muito com o apoio de vocês mesmo, tá? E vamos lá Vamos com tudo Beleza, pega ali, ó Vamos pegar aquele ali Esse aqui é o lobo Vai vir aquele outro lá, vai vir A gente já rasga ele ali, ó, galera, ó Já capota esse otário Pegar logo aquele gordão ali, galera Vamos pegar logo aquele ali gordão ali Que a gente... Aqui é mal Aqui a gente é mal Toma Ele vai... Pula Pula, neném Pula pro papai Pula Toma Cara, olha onde eu joguei o crânio dele, malandro Olha onde eu joguei o crânio dele, ó Comida de cachorro não deixa mais passar, tá, galera? Vamos abrir aqui esse cachote aqui Vamos ver se tem coisa boa pra gente aqui, né? Vai que tem coisa boa aqui pra gente Pode ser, né? Ah, tio, vem com a porra de pistolinha de brinquedo Toma Toma, porra Vai esculachar outro, parceiro Porra, vem com essa espingardinha aí Boladinha Beleza, vamos... Essa arminha aqui, vamos levar, né? Vamos levar essa arminha aqui A roupa eu não quero não, galera A roupa eu não quero não Vou ser bem sincero pra vocês que a roupa eu não quero não Tá, galera? Eu quero magoar esse aqui, ó Quero magoar ele, ó Ha, 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 moleque Cada atualização que tem As mortes do zumbi é mais escruta, mano Meu Deus, o racha-cook é do mal, cara Racha-cook é do mal Toma Quebrou a arma, galera Vamos na placa Ou vamos... Vamos na placa? Não vamos na pistolinha Vamos na... Não, vamos na placa, galera Vamos na placa Que esse aqui é o... É o gordão aqui O gordão é chato, galera Ai, saí na hora, galera Saí na hora Toma mais uma Toma mais uma Caramba, porra Aqui é tuba É, galera Tá show Rapaz Capotou bonito, hein, galera Capotou bonito Aqui Vamos ver esse caixote aqui De boa Amanhã, galera Vai ter vídeo aí Eu invadindo o setor Eu vou invadir ali O setor ali, tá, galera O terceiro andar Fecha o olho aí, galera Fecha o olho Eu vou invadir o terceiro andar Pra completar a missão do invasor E vou invadir... É... E vou fazer a invasão, hein, galera Vou fazer a invasão E vamos que vamos, tá Vou fazer a invasão ali De boa Beleza, ó Vamos matar aquele ali Que a gente já pega Logo aquele caixote lá Fica de boa Meu Deus do céu A gente explode a cabeça Bonito desses putos, mano É só arma frenética Tem que ter essa arma aí no... Opa, essa chavinha aqui é top, hein, galera Essa chavinha aqui é top Beleza? Vamos jogar a pesada pra cá Essa parada eu não quero, não Vamos lá Vamos tentar matar Ih, apá É sobrevém Ih, paco Ah, não Ih, alá Ele correu, correu Corre, não Corre, não Corre, não Pega ele, tuba Ah, safado Dois de vida Pipoqueiro da porra, hein, galera Que pipoqueiro, hein Vamos ver aqui Eu vou limpar aqui Estão subindo 8% aí Beleza, galera 8% 72% o nível Já era pra estar no nível 100 Mas vamos lá, galera Vamos lá Vamos lá no miudinho Sapatinho Já limpamos tudo aqui, galera Já limpamos tudo aqui, não já? Deixa eu ver aqui Pô, já limpamos tudo Então vamos ver o que tem nesse caixote aqui Nesse aqui Beleza Nesse aqui, galera Ah, tinha as paradinhas aqui, ó Joga a pedra pra cá Vamos jogar as paradas pra lá, galera Aqui Depois eu vou farmar tudinho aqui, galera Depois eu vou farmar tudinho aqui, ó Aqui tem um caixote ali Beleza Show de bola Galera, então o vídeo de hoje era esse daí Eu queria mais trazer pra vocês aí É... A construção lá De quatro portas nível 3, tá, galera? Falta pouco pra gente completar o nosso pedaço lá Valeu Eu espero... Ih, rapaz, que porra é essa? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu Tamo junto Abração Fui E aí E aí E aí